Bom, gente, hoje já é outro dia, já se passou, né? Ontem eu fiz bastante coisa, gente. Inclusive, hoje eu acordei um pouquinho dolorida, né? De ter enrolado coxinha. Por quê? Porque eu não faço isso todo dia, né? E o corpo não tá acostumado. E um corpo quase que sedentário, né? Acontece isso. Mas vamos lá, gente. Hoje eu vou começar fazendo o bolo, né? Hoje é dia de fazer o bolo. Ontem à noite eu não mostrei pra vocês, mas eu fiz o brigadeiro, gente. O brigadeiro eu fiz igual a Jus me ensinou, então eu vou deixar aqui embaixo o vídeo que ela ensinou, tá bom? E o bolo, gente, eu vou fazer uma receitinha que eu uso sempre pra aumentar esse daqui. O bolo, na verdade, vai ser pequenininho, gente. Vai ser esse daqui, ó. Mini bolo. Mas, como eu quero que ele fique mais altinho, eu vou fazer essa forma aqui também e depois eu corto pra ficar do tamanho daquela. Então, eu vou fazer a receita de aumentar. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês do site que eu uso pra aumentar a receita, tá bom? Então é isso. Eu vou fazer o bolo, bem simples mesmo. Vou deixar o link aqui pra vocês verem como que eu faço pra aumentar isso daqui. E a hora que estiver pronta eu volto aqui. Gente, enquanto o bolo tava assando, eu enrolei os docinhos, ó. Eu tinha 20 desse daqui de florzinha e como é rosa, né? Eu achei que ia combinar, porque eu tô fazendo quase tudo rosa. Então, quase tudo não, né, gente? Não fiz nada rosa. Mas o topo de bolo, essas coisas, eu fiz rosa. Não mostrei pra vocês ainda, mas eu vou mostrar, tá? Então, tinha 20 certinho dessas essas florzinhas. Então, eu fiz 20. Ainda sobrou um pouquinho mais ali pra enrolar, mas eu vou comendo com colher. Então, brigadeiro terminado e o bolo acho que já tá quase terminando de assar também. Gente, ó, agora eu tô fazendo aqui o recheio do bolo e eu coloquei aqui uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, a mesma caixinha de leite, uma gema e também uma colher de maisena, tá? Agora eu vou ficar mexendo até engrossar. Bolinhos pronto. Agora ele tá aqui esfriando, né? Vai ser todos desse tamanho, né, gente? É bem pequenininho, tá? Aí esse aqui eu vou cortar e em volta eu vou ir comendo assim, sem recheio mesmo, né? Que o João Miguel ama pra tomar café de manhã. E agora, gente, a única coisa que falta é o patê que eu vou colocar no pãozinho, gente, e depois vai ser só montar. Graças a Deus, né? Vai ficar tudo pronto. É... Eu acho que eu vou montar assim na parte da tarde e já mostrar tudo pronto pra vocês, gente, porque vocês sabem que eu não vou fazer comemoração, né? Eu não vou convidar ninguém, né? Eu só tô fazendo pra comemorar e mostrar pra vocês. As coisinhas que eu vou fazer pra comer, depois eu vou mandar pra minha mãe, pro meu pai e pra gente comer também. Então eu vou tirar uma foto, né, claro, e mostrar pra vocês tudo prontinho, porque a noite aqui, gente, a luz tá precária na minha casa, então fica bem escuro. Eu quero mostrar bonitinho pra vocês, assim, tudo arrumadinho, né? Mas é isso, gente. Agora eu vou fazer almoço. São meio dia e vinte, eu vou fazer almoço e depois eu vou começar a fazer o bolo e o patê. Bom, gente, pro patê é bem simples. Vamos precisar de maionese, né? Eu comprei dessa pequenininha. Sardinha, mas você pode usar também o atum, é que eu quis economizar e também eu gosto de sardinha, gente, eu não vejo problema. Mas com atum é bem mais gostoso, né? E vou usar também um sazon. Isso é o que eu uso, gente. É que eu vou usar o sazon porque eu não tenho aqui salsinha e cebolinha, porque se eu tivesse, eu ia colocar a salsinha, cebolinha e sal. Aí ia ficar delicioso. Mas como eu não tenho, eu vou usar o sazon, tá? Então agora eu só vou misturar tudo isso aqui. Gente, olha que satisfação. Eu nem untei a forma, ó. Só coloquei o papel, não untei dos lados e olha isso, gente. Olha isso. Retinho. Olha isso. Meu Deus. Depois que eu descobri o papel manteiga pra fazer o bolo, gente, nunca mais foi o mesmo. Esse daqui ficou perfeito, gente. Queria até fazer de dois andares, gente, mas o chantilly que eu comprei não dá pra cobrir os dois. Então, vai ter que ser esse mesmo. E aí eu comprei também, gente, essa bandejinha, ó, rosinha. Então, agora eu vou cortar aqui do tamanho daquele. Eu acho que eu vou fazer um, dois, três camadas de recheio, gente. Tomara que o recheio endureça, porque não sei se vai endurecer. Mas é isso. Agora eu vou cortar. Prontinho, gente. Minha torre tá pronta. Tô com medo até de cair, gente. Eu fiz três recheios, ó. Eu fiz um aqui só do creme branco. Aqui eu pus um pouquinho de brigadeiro que sobrou e creme branco. E aqui eu pus creme branco. Agora só falta fazer o chantilly e cobri-lo, né? Espero que fique bom, gente. Porque ele tá muito fofinho. Eu acho que vai ficar uma delícia. Eu molhei bastante ele com leite também. E é isso. Ficou uma mini torre, né? Agora eu vou ver se eu... Deixa eu ver que horas que é. 1h33. Eu acho que dá tempo de eu cobrir ele antes do João Miguel dormir. Vou ver se eu vou fazer o chantilly. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Prontinho, gente. Ficou um pouco torto. Ficou um pouco torto. Vocês sabem que é só essa decoração que eu sei fazer, né? Mas eu tô apaixonada, gente. Ele tá um pouco descido assim, ó. Mas eu amei. O rosa que tá aparecendo aí pra vocês é um rosa diferente, mas, gente, ficou muito fofinho. Tá vendo? Ele tá meio assim, mas tudo bem. O que você achou, bebê? Você gostou? Agora vamos colocar na geladeira, né? Pra gente comer depois. Olha, gente, esse foi o topo de bolo que eu fiz, ó. Bem simples mesmo. Camila, 30 mil. Obrigada. Inscreva-se aqui. Eu vou pôr aqui na frente do bolinho. E aí, ó. Eu fiz esses papelzinhos. Eu tô falando baixo porque o João Miguel tá dormindo. Eu fiz esses papelzinhos aqui de doce porque eu não tinha nada pra colocar a trufa. Só que pode ver que ficou um pouquinho pequeno, né? Mas não tem problema, gente. Eu fiz a olho mesmo rapidinho. Nunca tinha feito esses papelzinhos, mas tudo bem. Minha trufa ainda tá aqui, bem suadinha, mas tá resistindo lá dentro da geladeira. Então, é isso, gente. Eu tomei um banho, ó. Lavei o cabelo. Agora eu vou secar pra eu tirar uma foto com o bolo, gente. Porque eu não quero que ficassem essa foto. Eu quero tirar com o bolo e com o balão de 30 ali que eu comprei. Aí depois eu vou começar a terminar tudo. Eu acho que não vai dar tempo de ser pra tarde, né? Porque agora já são 13h44. Então, eu vou tirar foto rapidinho e começar a arrumar as coisas. Bom, gente. Acabei de tirar a foto, tá? Vai lá no meu Instagram pra vocês deixarem um like lá. Mas já coloquei meu uniforme de novo de ficar em casa. Por quê? Porque eu amo essa camiseta, gente. Então, é isso. Agora eu vou começar a fazer os lanchinhos, né? Vou pôr o alface, cortar o tomate, essas coisas e vou mostrar pra vocês. Aí, gente, tá tudo pronto. O bolo ficou lindo com o topo que eu fiz. Eu já coloquei pra tirar a foto. Depois eu vou mostrar pra vocês. E é isso, gente. Agora eu vou montar os lanches. Ó, gente. Aqui estão os pãezinhos. Aqui tá o frango, né? Que sobrou da coxinha. E aqui tá o patê. Em alguns eu vou colocar frango, em outros patê. E aqui está o tomate. Minha mão tá limpa, tá, gente? Acabei de lavar. O meu príncipe acordou. Oi! E vamos lá, gente. Esse pãozinho tá perfeito. Maravilhoso. Olha isso. E como que eu vou fazer? Vou passar um patêzinho aqui. Ó. Delicioso. Vou colocar uma rodelinha de tomate e um pedacinho de alface. Olha só. Ó, que fofura, gente. Agora um de frango, né, gente? Vou colocar o frango. Minha mão tá limpa, tá, gente? Pelo amor. Acabei de lavar e passar álcool. Ó, franguinho, tomate e alface. E assim eu vou fazer todos eles, gente. Vou ver aqui quanto que eu vou fazer, porque é só pra gente, né? Então não adianta fazer muito, mas vou fazendo aqui. mais tarde. Gente, tudo pronto? Vocês estão preparados pra ver tudo pronto? Gente, como eu disse pra vocês, eu não tô fazendo uma festa, uma comemoração. Eu tô fazendo um kit festa, né? Fiz, na verdade, um kit festa pra inspirar vocês aí, tá? Então, eu fiz pouca coisa de cada. Sobrou ainda as coisas na geladeira, igual o patê, o frango sobrou, pãozinho sobrou, o brigadeiro tá tudo ali na mesa, as tru, os bombons ainda tem alguns dentro da geladeira, a coxinha eu fritei todas. Mas, gente, é de inspiração pra vocês, tá bom? Nós vamos sim soprar velhinhas juntos aqui, mas só nós mesmo, gente. Por quê? Porque eu não convidei ninguém, tamo quarentena, tamo pandemia. Então, eu fiz mesmo pra comemorar e gravar um vídeo pra vocês, tá? Porque sem vocês, o que seria desse canal, né, gente? Eu agradeço muito a Deus a todos vocês que hoje somos 30 mil inscritos. Na verdade, 31 mil e 300 no momento, gente. Já somos mais de 30 mil inscritos. E isso sempre foi um sonho pra mim. Muito obrigada, gente, de verdade. A todo mundo que comenta, todo mundo que me dá força, que me motiva. Eu não posso falar o nome de ninguém, porque são muitas pessoas entre vocês, que não me conhecem pessoalmente, entre amigos, entre minha família que me apoia. Então, gente, muito obrigada a todos vocês, tá bom? Eu fiz tudo isso daqui que durou dois dias aqui pra inspirar vocês, pra motivar vocês, caso vocês queiram fazer uma festinha em casa. Vocês viram que eu fiz tudo, gente. Tudinho. Não comprei nada, nem o pão que eu tava pensando em comprar. Não comprei e fiz, tá bom? Então, agora, eu vou mostrar tudinho pra vocês. E tcharam! Olha só, gente, como que ficou essa minha mini festa, esse meu kit festa completo, hein? Só faltou uma coisa, gente, o refrigerante, que eu esqueci mesmo, não teve jeito. Eu até tentei ligar pro Elton trazer, mas ele não atende. A coxinha, gente, ainda tá fritando um pouco, tá? Mas, ó, ficou assim, ó, coxinha linda, maravilhosa. Linda, gente. E eu já experimentei uma, confesso pra vocês. Então, ó, ficou deliciosa. O lanchinho, ó, estão aqui. Olha só que lindinho que ficou, gente. Ainda sobrou pãozinho ali, só que como acabou o tomate, eu não fiz mais. Isso aqui tá ótimo pra gente, né? Tá de bom tamanho. Aqui ficou as trufinhas, olha só. Ainda até tem uns detalhezinhos rosa. Olha que fofura. Ficaram todas as trufinhas. E aqui, o brigadeiro, né, gente? Olha só que maravilha. Lindos. E agora, o carro-chefe, o bolo. Gente, eu tô muito apaixonada por esse bolo. Olha só. Aqui eu coloquei o símbolo. E ali, ó, Camila, 30 mil! Uhul! Quem não for inscrito, inscreva-se. Gente, eu tô muito animada. Esse bolo deve ter ficado muito bom. E é isso, gente. E aí? Mereço um like aqui nesse vídeo? Vocês vão me deixar um like aqui, compartilhar, me ajudar muito pra gente chegar logo a 40 mil e 50 mil. Tô muito animada, gente. Vim até filmar essa parte aqui da mesa pra vocês. com minha câmera profissional, gente. Pra ficar uma filmagem top pra vocês, tá? Porque o meu celular tá um pouco escuro já. Então, ele não filma tão bem. Mas é isso, gente. Tô muito feliz. O João Miguel tá ali. Na verdade, gente, eu também comprei um balão. Mas o balão, vocês vão ver só na foto do Instagram. Porque o João Miguel tá brincando com ele, tá? E depois eu volto aqui pra gente apagar a velhinha de 30 mil inscritos, tá bom? Gente, eu já enchi minha barriguinha. O Elton também tava muito gostoso, gente. A coxinha ficou deliciosa. Foi a melhor coxinha que eu já fiz. O lanchinho ficou delicioso. A trufa ali, o bombom também eu comi. Ficou muito gostoso. É que eu não sou muito chegada em comer muito doce, né, gente? Eu sou mais do lado salgado. Mas ficou delicioso. E o brigadeiro ficou gostoso também. Só que eu acho que eu deixei menos tempo do que eu deveria deixar no fogo, né? Então, ele fica meio molinho. Mas ficou delicioso. Não igual o da Jus, mas ficou gostoso. E agora só falta o João Miguel assoprar a velhinha, né? Pra gente cortar o bolo e ver como é que ficou esse bolo. Ó, gente. Isso daqui, ó. Foi o que ainda tem, né? O João Miguel, ele não comeu muito. Mas eu e o Elton comemos. Então, nós comemos aquela forminha ali de pãozinho. Comemos coxinha. Essa daqui eu deixei pra minha mãe e pro meu pai. Essa aqui pra minha mãe e pro meu pai também. Essa daqui, ó, vou guardar na geladeira. E o brigadeiro também tem bastante, né? Que eu tenho que esperar pra mim dar também pro meu pai e pra minha mãe. Mas agora, nós vamos cantar um parabéns, né? Pros nossos 30 mil inscritos. Pra vocês, pra mim. E é só pra uma velhinha. Chegou a... Chegou a hora, né, bebê? Da gente cantar parabéns pra nós, pra todo mundo, né? Que é inscrito aqui no nosso canal. Que a gente consiga muito mais mil inscritos, né? O que você acha? Boa! E é isso, gente. Muito obrigada de novo, né? Que logo a gente chega a 50 mil. Que aí eu faço um kit muito maior pra vocês. E vamos lá, bebê! O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, agora chegou a hora de comer o bolo. Você quer comer o bolo? Quer? Já cortei aqui e olha só, gente. Olha essas camadas. Tem um recheio aqui embaixo, que ficou um pedacinho ali, o de brigadeiro e o outro aqui. Ó. Gente, acho que foi o melhor bolo que eu já fiz, hein? Agora eu vou experimentar. Vamos ver. Nossa. Gente, esse chantininho é muito bom. Tá o bolo? Tome? Tome? Agora ele não quer. Amanhã come o dia inteiro. É moranguinho. Muito bom. Então, só bolinho. Pois, gente. Gostou? Aprovado, gente. Meu bolinho. Não limpa a mão da mãe. Tá limpando a mão da mãe? Pode. Muito obrigada, gente, pelos meus 30 mil inscritos para eu poder comer esse bolo. Delicioso. Mamã. zn Smil tomo? Não, Anjos. Hum. Unh. Hum. Ugg! Tchau!